Ah o rio aí ó, depois de conquista, depois de Anagé, mais de boia, virou um rio, tem tanta água que tem subido por aqui, virou o mar, as ondas, a pista bloqueada, não passa ninguém na pista, a água subiu, subiu ali em cima da pista, não passa ninguém Nem de conquista pra cá, de Anagé pra cá e nem de brumado de lá pra cá, ó, parado ó, o carro ali parado, o pessoal ali filmando, tirando foto, maravilha né Ó, muita água, nunca tenho visto tanta água assim, viu, realmente muita água, né, do Paçoquinha aí ó, tá aqui no sertão e nunca vi isso aqui, sempre tenho visto seca, mas assim não, mas hoje tá bonito ó, muito bonito Dá até pra surfar ó, pegar uma pranja aí, descer aí, dá pra surfar É isso aí